De quebrada em quebrada, um salve pro dó do toque Lucas Motovlog, Lucas Motovlog O show cortou e raspou, já virou seu sobrenome Salve família, salve rapaziada do meu canal, salve primas Mais um vídeozão, sim, bora moleque Hoje estou aqui em Londrina, como você deve ter visto o vídeo aí no canal Quem não viu, tá aqui na descrição Hoje é meu último dia aqui em Londrina, na casa do Mike Isso, na casa do Mike 021 Acho que vocês conhecem essa filha aqui, conhecem aquele escorrego E hoje é meu último dia aqui, isso mesmo Amanhã de manhã já estou indo pra São Paulo E de São Paulo vou pegar um avião pra ir pra Recife Vai ser maior correria amanhã Mas esse dia que a gente passou aqui foi super legal Deu pra conhecer um pouco a cidade aqui Mesmo passando um pouco o tempo, deu pra conhecer a cidade Deu pra dar um rolê, deu rolê de moto Deu a empinada na moto do Bruno Acho que você viu no canal aí Enfim, hoje a gente tem várias coisas pra fazer Tem um vídeo pra gravar Aqui em Londrina parece que faz mais sol do que lá em Recife No caso, parece que aqui o sol é mais quente, mano Tô até despelando aqui E só rodei acho que o quê? Um dia e meio no sol aqui Aqui parece que o vento é mais parado Muita gente fala que em Recife é muito calor Mas aqui, mano, tá superando Recife Tá complicado O que que tu acha mais quente? Aqui ou em Recife? Aqui Aqui, né mano? Tá queimando aqui Olha aqui Agora melhorou, né? Agora melhorou Aqui tá muito Aqui ontem tava 34 graus E lá em Recife, porque eu não olho muito Mas lá em Recife, tu acha que chega quanto? Geralmente faz 30, 29, 30 30, aqui tava quanto? Na 31, lá faz também Mas aqui tava 34 Caraca, e aqui parece que o vento ser mais parado, mano É, lá tem vento, mas aqui não É complicado E aqui, tá queimando Não, e eu tô todo despelado, mano Opa aqui, ó Despelado não, despelando, né? Opa aqui Eu pensei que aqui fazia frio Mas aqui faz muito sol É, e dia a noite tu não tava fazendo frio, mano Eu acho que só faz frio quando chove Pois é, a gente... Tá lascado, mano Não acho que o clima é muito bom E eu trouxe dois agasalhos Trouxe calça Não usei nada aqui Bota aí Meu caramba Cês viram aí, mano Tá muito quente Não é brincadeira Tá muito quente mesmo Mas enfim Vamos gravar um vídeo hoje Eu acho que só vai dar tempo De a gente entrar na piscina à noite Só que à noite a piscina é gelada Por isso que o vídeo parece Não faz tanto frio Mas a piscina é muito gelada à noite Mas é isso aí, vamos fazer o que tem que fazer aqui É o nosso último dia Então vamos aproveitar o tempo que a gente tem aqui Mas calma Eu acho que mês que vem Eu tô pensando em vir com o Gesso Vem mês que vem? Tá pensando ainda Eu tô pensando O que você acha? Eu quero vir Passar uns 15 dias É um mês Pronto, então 15 dias, mano 15 dias É um mês É, um mês é muito, né? Não é não? A gente tá há dois dias aqui Parece que a gente tá, sei lá Uns cinco já, mano Não é não? É dois dias É engraçado, né? O foda é que aqui passa muito rápido É Vou passar muito lento Não, pra mim Pra mim passa muito rápido Aqui passa um pouco lento Eu acho que aqui passa um pouco lento Porque, tipo Tá horário de verão E oito horas aqui ainda tá claro É impressionante isso Parece que a gente tá, tipo Um fuso horário enorme, né? É engraçado É engraçado isso Porque a gente já se acorda o quê? Nove horas E quando dá oito da noite Tá claro ainda Como assim? Lá em Recife quando dá cinco e meia Tá escurecendo Então, no caso Dá pra fazer várias coisas aqui Durante o dia Porque o dia vai até oito horas Comenta aqui Na sua cidade De que hora começa a escurecer Porque lá em Recife É de cinco e meia Aqui é de oito, oito e meia Por aí Mas enfim Vamos ver o que vai ser feito hoje Eu acho que a gente vai gravar Vários vídeos aqui ainda Eu só achava que a gente Devia ir lá Na casa do Renato Será que a gente vai conseguir Ir lá? Vamos lá Eu não sei nem onde é que fica, mano Não Falaram que fica aqui perto Mas eu te mostro um negócio Eu nem te falei Vem cá Vem cá É Vamos pra sombra, né Mano, tá muito quente, mano Tá muito quente Tá parecendo que tá Sei lá Cinquenta graus aqui Dá vontade de entrar na piscina Deixa eu ver Quanto grau está? Mostra aí Trinta e dois graus Trinta e dois graus Eu acho que lá em Recife Deve estar fazendo Vinte e nove Vinte e oito, mano Porque lá em Recife Não, não Lá em Recife também não é tão frio assim, não Mas aqui eu acho que Esquenta mais do que lá É, eu acho que esquenta muito Dá vontade de entrar na piscina Mas nem podemos Porque a gente vai começar a gravar já já E a gente vai almoçar ainda Bom, eu esqueci de falar pro Gerson Mas eu falei com o Renato Ontem à noite E ele não está aqui em Londrina Muita gente vem me pedindo Pra eu ir lá na casa dele Pra eu falar com ele O que tem gente vem me pedindo no Instagram Pra eu ir lá Não dá nem pra responder É muita gente Só que eu falei com ele E ele não está em Londrina Mas como eu falei Mês que vem A gente vai vir pra Londrina Passa na casa dele Troca ideia Grava uns vídeos Vocês vão ficar felizes que eu sei Vou mostrar pra vocês aqui Pra depois dizer Ah, Lucas, é mentira O Lucas não falou com ele nem nada Vou mostrar pra vocês verem Que não é mentira minha Eu falei com ele Mas ele não tá aqui, mano Então o cara vive viajando Né, Gerson? O Gerson tá ligado Pois é, mas eu acho que é mentira Tu acha que é mentira? Eu acho que é mentira Mentira minha É Pronto, eu vou mostrar aqui Porque eu não mostrei o Gerson ainda Deixa eu ver aqui E não falasse nada, né? Eu não falei nada Não foi mal pra você Vem cá, vem cá Deixa eu mostrar aqui, ó É mentira minha? Não, tu tá sendo o perfil dele Calma, calma Você é muito apressadinho Pronto, tá aqui o perfil do Renato Eu vou apertar aqui, ó Vocês vão ver que eu não tô mentindo Eu falei com ele aqui, ó Fala, Renato Você está aqui em Londrina Ele falou Não tô, mano Tô viajando Aí eu falei Ah, demorou então Daqui a três meses eu volto aqui E a gente troca uma ideia Tô mentindo? Eu acho que hackearam É, eu acho que não tem como, né? Enfim, não vai dar pra gente ir na casa do Renato Dessa vez A gente vai passar dois, três dias aqui Foi correria Deu nem tempo de eu falar com ele antes Mas mês que vem Moro mais tardar no outro mês Eu vou estar vindo com o Gerson pra cá de novo Passar, sei lá Uns dez, quinze dias aí Porque, mano Faz dois dias que a gente tá aqui Mas parece que a gente faz, sei lá Uns cinco dias já Mas enfim Vocês viram aí, né? Que não vai ter como ir pra lá E foi muita gente me pedindo Então tem que trocar no assunto Porque senão vocês, mano Ia ficar louco Se eu não fosse lá, né? Tomar banho, Gerson? De que? Tá com essa cara aí Piscina, mano Pula lá Dá vontade, né, mano? Não, dá vontade Vamos fazer o seguinte Vamos pular na piscina Depois a gente tomar um banho, almoça E vai gravar, mano Não, eu não quero ir tomar banho na piscina Porque eu tenho que tomar banho depois Mentira, velho É sério E é só um por dia Não, mas você tá com um cara Que tá sujo, não é, amor? Meu rosto é oleoso Tomou banho hoje? É que é meu rosto é oleoso Hoje não Só de noite, né? Um por dia Tá noce, menininha E tipo, se eu entrar Pra que tomar banho depois? E amanhã de manhã? Não, vai tomar banho hoje Não precisa ir Só tomar banho depois de amanhã Porque amanhã vai Pô, mano Vai passar o dia todo na rua, tá ligado? Vai pra São Paulo São Paulo ainda vai pra Recife Mas São Paulo, ué Faz frio, então Eu não tomo banho, tá ligado? Nossa, o maior pensamento do cara, mano Não, São Paulo é frio Então eu não tomo banho Da última vez que eu fui lá Eu passei dois dias sem tomar banho Mentira, mano É sério Não, eu não vou mentir Eu passei 24 horas Mas dois dias Você me superou, mano Ei, mas é sério Em São Paulo Eu acho que eu não vou tomar nem um banho Eu vou ficar quinta, sexta, sábado Ah, mano Eu tinha esquecido Só eu vai voltar pra Recife O Gerson vai ficar em São Paulo No caso, hoje é quarta Amanhã é quinta-feira Eu vou pra Recife na quinta-feira Mas o Gerson só vai pra Recife na segunda-feira Eu tinha esquecido, mano Então quer dizer que só eu que vou me lascar amanhã Sete, oito horas de ônibus pra chegar em São Paulo E depois mais... Quantas horas, mano? Três horas de avião pra chegar em Recife Mano, amanhã eu tô lascado Só vou chegar em casa de meia-noite Meu avião tá marcado de nove horas da noite, mano Tô lascado Tomara que o ônibus quebre Ah, mano, não fala isso, gente Não fala E tu... Como é? Remarque a passagem de avião pra segunda e volta comigo Eu tô esperto, mano Eu tô esperto Obrigado Se acontecer isso Eu vou ter que remarcar Eu vou remarcar pra segunda Que eu não vou remarcar pro mesmo dia Mas vamos torcer pra o ônibus não quebrar, mano Eu nem me programei pra ficar em São Paulo, né? Ele se programeou Mas é bom assim, é bom assim Na... Na Tora, né? Na Tora, e aí? É, eu vou pensar Se o ônibus quebrar, eu vou pensar Não, nem se o ônibus quebrar Vamos assim mesmo Tá tentando me convencer a ficar em São Paulo, o quê? Quinta, sexta, sábado, domingo Mais cinco dias Eu vou tentar Quinta, sexta, sábado e domingo Mais cinco dias Olha quem apareceu aqui O dono da casa, né? O dono dessa casa sua daqui, ó Eu quero saber o que a gente vai fazer hoje Porque hoje é o meu último dia aqui na sua casa Mano, hoje, né? Tem uma série pra gravar aqui nessa piscina Nossa, e eu tô louco pra tomar banho Agora o Gerson, ele não quer tomar banho, não A gente tem que jogar ele na piscina, mano Se ele tá na piscina, eu vou ter que tomar banho Olha o que ele pensa Ele não toma banho? Ele só toma banho uma vez por dia Uma vez por dia? Isso Quantos banhos você toma, Mike? Uns dois Mentira Mentira Eu tomo dois Isso Na hora que a gente acorda Eu tomo A gente não, né? A gente toma banho junto, não É dois Um que eu não acorda, nunca vai dormir, mano Mas aí não Acho que o Gerson tomou um por semana, mano Em São Paulo, ele disse que ele tomou só O quê? Passou dois dias sem tomar banho Porque lá faz frio, Mike É bom, é massa, mano Mas enfim Não tinha, mas eu não gosto Mas enfim Vamos fazer ele entrar na piscina hoje Tem que jogar ele na piscina Eu quero tomar banho, mano Tomar banho sozinho é complicado Ah, o bichão é forte, né? Ele tirou um FC com o Pericles ali O cara do gravador E aí ele não conseguiu me botar Pra quem não me segue no Instagram Que tá aparecendo na tela aí O Gerson foi um FCzinho aqui, mano O Pericles é um mano que vem pra cá Um fortzão E, mano, Gerson Fortzão É um fortzãozão Gordão Gordão, né, mano? E ele não conseguiu jogar a Gerson na piscina Vai, vai, Pericles Vai, vai Vai, verso o Gerson Ele não falou, Gerson vai Tu não vai conseguir pegar a Gerson não, bicho Eu não acredito Não acredito, não Vai, vai, vai Caiu, caiu, caiu Beija, beija Beija, beija Beija, beija Oxi Ah, morreu Virar merda Olha o Gerson tá ali, ó Tá vendo a mãe de Gerson? Deitar? Vai dar melhor ou não, Bruno? Vai dar melhor ou não, Bruno? Vai dar melhor ou não, Bruno? Vixe Tamo no X-Jão agora Acho que já tá lá no Mike A CB tá com o Bruno Vai parar pra comer, mano Tá morrendo de fome Vai pegar uma ou não sei comer Dá uma com muita fome Bom, já peguei mais um Uma manhãzinha com a moto É só questão de costume mesmo O cara vai ser acostumado Fica até bom Porque se amanhã for gravar alguma coisa Se realmente for Daí eu tô mais acostumado com a moto, né, mano? Eu vim comer pra passar direto Ah, mas o cara não conhece o lugar É complicado, hein? Aí, ó Se eu venha sozinho, eu não passava milhão aqui Ó, só vocês terem uma ideia Essa hora lá em Recife Eu não consegui gravar nada No caso, já teria escurecido Eu não gosto de gravar muito a noite Sabe que hora é? Hora é de verão São sete e cinco da noite aqui Sete e cinco Vamos supor que Ó, Lucas Que hora é em Recife nesse exato momento? Ó O sol tá obfuscando aí Deve estar atrapalhando vocês Que hora é em Recife agora? Agora são seis horas Mesmo assim, eu teria escurecido Aqui são sete horas E tá esse solzão aqui na minha cara, velho Como é que pode isso? Como é que pode, mano? Sete horas da noite O bagulho tá dando sol ainda Se fosse assim na Recife, seria ótimo também, hein? Seria uma maravilha Ó Tô fuscando a vista aqui, rapaziada Mas é isso Só uma chegada do Mike Aqui tá me acostumando Logo de berra também, né? Logo de berra também Mas é isso Assim que eu chegar na casa do Mike lá Aí eu volto com vocês Naquele vlogzão Pancada Que sei que vocês gostam Fica aí, cara Vem pra cá não Sério Que os caras aqui é louco, hein? Acelera a máquina aí, mano Vai, bota Aí, vai, vai Tubo, tubo Vai, vai Acelera, acelera Meu Deus É isso Chegou o final desse vídeo Fiz um monte de coisa hoje Não consegui gravar tudo Porque eu tava tentando aproveitar o máximo Esse último dia aqui Quem tá lá embaixo É o Bruno O Mike O Gesso Tem umas dois brother lá também E vamos lá Vou gravar eles E hoje É o último dia Que eu vou estar aqui em Londrina Tô cansado Porque a gente saiu agora pra comer Zoou bastante Não levei a câmera Porque no shopping lá Não pode gravar, tá ligado? Então eu quis evitar Tô até suando aqui, mano Vamos descer E vamos falar com a rapaziada Que tá lá embaixo E se despedir Porque hoje é o último dia aqui em Londrina Já são meia-noite E a galera ainda tá aqui E aí? Partiu pra casa amanhã? Infelizmente Infelizmente Faz pena, né? Mas temos que ir, mano Tá marcado o voo Ondas, tudo Temos que ir, né? Mas próximo mês Próximo mês a gente vem Voltaremos Promete, hein? Valeu parceiro Tamo junto Tamo junto, irmão É nóis Vão ver mês que vem Mês que vem Se der o motor montando E aí, filho? Gostou de Londrina? Pra caramba, mano Gostei muito Valeu pela força aí, fechou? É nóis É nóis, mano Fechou? Valeu, Mike Pela recepção Cê é foda, tio Cê, pelo vídeo Ah, mano Da próxima Se Deus quiser As motocas Vai tá tudo de um jeito Pra nós dar um Fechou Dessa vez Só dar uma acelerada, né? Dessa vez A Z1000, né? Não ficou pronta Mas acho que mês que vem Ela já vai tá aqui, né? Ah, tem que tá amanhã Aqui, né? Mas amanhã Você tem que ir pra Recife, né? É, amanhã não dá Amanhã logo cedo Tem que ir pra Recife Foi bom, mano Te receber Fiquei feliz Pela visita aí Mano, se eu me dá É mesmo coisa dos vídeos É você pessoalmente Pra nós se dar uma conhecida Acompanha aí Faz tempo aí Vê os vídeos e tal E pessoalmente, né? Vê quem é que Também Que apareceu aqui Passou o dia com nós aí Gravado Agora nunca mais Eu vou na sua garota Quando eu for pra lá Eu quero ver Eu na sua garota Isso, pronto Tá marcado já Vou descontar tudo Mas valeu, mano Obrigado pela força Isso é o cara Então é isso, rapaziada Vocês viram aí Deu pra gravar bastante vídeo Aqui em Londrina Mas a próxima vez Eu vou tentar trazer a moto Daí vai ser mais louco ainda Porque, mano Com a minha moto Vai ser bem legal Pra gente poder andar por aqui É isso Deixa o like Deixa o comentário Quem gostou do vídeo, mano Comenta aí Quem é novo Se inscreve Meu Instagram tá aparecendo na tela Agradecer a rapaziada Que recebeu a gente aqui Foi super de boa Foi dias totalmente loucos Aí, diferentes E é isso Vou ficando por aqui Deixa o like Deixa o comentário Se inscreve no canal LucasMotovlog Desse em Pernambuco Tamo junto Fumida é nóis Falou, valeu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri